Crogo, trogão, você tem uma fã! Ah, garicinho, você é tão fofinho! Peraí, cadê o Crogo? Ah, deve ser um sinal pra visitar lá os crocodilos no deserto! Uhul, vamos lá ver o que está acontecendo! Espera, o Crogo era pra estar lá na água! O que aconteceu, Super Baren? O crocodilo tá todo bugado nadando na areia? Dois crocodilos nadando na areia? Uou, parece que aconteceu ontem! Mas o que aconteceu que você veio ver os Crogos no deserto? Ué, é uma longa história, você vai achar que eu tô ficando maluco, então é melhor eu não dizer! Tudo bem, mas o que está acontecendo aqui no deserto? Tá, eu conto pra você! Eu tava rimando o Crogo e do nada ele sumiu! Aí eu tive a impressão que eu tinha que vir pra cá ver os crocodilos! Devia ser um pedido de ajuda! Vamos, nós precisamos ver os outros lugares como estão! Claro, claro, vamos lá pro... Vamos lá pro lago! Mais um! Espera, eles estão sendo soterrados pela areia! Malemão consegue respirar, veja! Coitados, olha o pescoço deles tá preso! Uau, eu nunca tinha visto nada parecido! Nós estamos vendo três crocodilos presos na areia! Rápido, Superbody, deve estar acontecendo alguma coisa lá no lago! Vamos lá ver, rápido, rápido! Olha, mais um! Uou, precisamos ver o que está acontecendo com esse... Mais um aqui! Olha isso, e um tá atrás do outro! Eles devem estar transbordando lá do lago! E aí, por isso, eles estão parando aqui na areia! Com certeza, coitadinhos! Pobrezinho, será que a gente ainda consegue ver... Olha, ainda dá pra ver os olhos daqueles lá longe! Nossa, que tristeza! Olha aqui, quantas cabeças de crogo tem esse que só dá pra ver o olho! Sim, olha isso! Oh my god, os crocodilos estão pedindo ajuda! Temos que derrotá-los pra eles não sofrerem mais! Vai, Superbody, você precisa salvar eles! Rápido, vamos lá pro lago! Espera aí, espera aí, eu vou levar eles pra um lugar melhor! Pro céu? Sim! Oh my god, vamos pro lago! Eles devem estar tão cheios de crocodilos! Vamos lá! Mas, olha isso! Tem um crocodilo em cima do outro! É por isso... Uau, tem um aqui na areia! Derrotei! Na grama, né? É por isso que tem crogos por todo lugar! Vamos dar uma volta e ver ele a... Coitadinhos! Eles cresceram tanto! Tenho que derrotar todos eles! Mas por que, Superbody? Eu tenho que levá-los pra um lugar melhor! Vamos, só assim eles vão parar de parar lá na areia! E aí eles ficam sem oxigênio! Ué, ele entrou na areia! Olha isso! Quantas cabeças... Vamos nadar pra ver! Quantas cabeças de crocodilo tem aqui embaixo! Veja, Super Mare! Olha isso! Olha isso! Vamos nadar, vamos nadar! Uou, tem muitos crocodilos presos aqui na areia, gente! Ah, ele me deu um hit! Sim! Ajuda ele, Super Mare! Ele tá atrás de mim! Ele devia estar pedindo ajuda! Vamos derrotá-lo! Ah, e essa não! O melhor a se fazer é ajudar esses animais e atirá-los daqui! Porque eles estão ficando tão gigantes que estão transbordando pra areia! Mas como que eu vou atirar eles daqui? Eles são enormes e olha o meu tamanho! Quando você dá o hit neles, eles acabam voltando lá pro grogo! Ou eles ficam do tamanho normal, porque você está atirando a poção do giganteísmo! Sim, então é isso! Eu preciso derrotar todos! Olha quantas cabeças de crocodilo na água! Meu Deus, olha isso! Eles estão tentando de qualquer jeito respirar! Estão ficando sem oxigênio! Vai, Super Mare! Tudo depende de você! Vamos derrotar! Ai, rápido! Ajude-os! Não estou conseguindo! Já sei! Tente tirar esses que estão, olha só! Ali na areia! E aí, quem sabe, esses que ficaram na água conseguem voltar ao normal! Peraí, tem um ali! Tem... Tem muito! Gente, olha quantos crocos na areia! Oi, tadinho! Precisamos ajudá-los e tirá-los daqui! Vai, Super Mare! Tire a poção dele, Super Mare! Isso! E jogue ele de volta pro lago! Vai, de novo! Tire a poção de ficar gigante desse crocodilo! Boa! Você está conseguindo salvar todos! Sim, eu sou o melhor! Você é o nosso salvador! Ainda bem que você existe, senão os animais estariam em perigo! Sim, todos vocês! Uau, Super Mare! Vai, derrote! Não! Tire essa poção de ficar na areia de um por um! E assim você voltará a ser o nosso salvador! Eu estou primeiro tirando a poção dos maiores, que eles são os mais perigosos! E eles estão comendo areia! Nunca vi crocodilos sofrerem tanto! Derrotei! Não! Tirei a poção deles e tirei a poção de mais um! Vamos olhar... Ali ainda tem um preso! Claro, claro! Não! Tem dois! Aqui um! Nossa, tem três! Vamos dar um... Uau! Pronto, conseguiu! Peraí, Super Mare! Parece que... Tem mais três! Gente, não para de spawnar! Esses crocodilos estão ficando muito fora de si! Com certeza! Eu vou dar uma barrigada! Boa, conseguiu! Só falta um, Super Mare! Pronto! Você conseguiu salvar todos os crocodilos! Muito bem, Super Mare! De nada! Agora você pode voltar a vida ao normal! Não! Tem mais! Essa não! Acho que nunca mais poderemos sair daqui! Vamos precisar salvar crocodilos a todo momento! Não! Não a todo momento! É só derrotarmos a abelha rainha! Quer dizer, meu irmão! É isso! Ele deve estar fazendo isso com o Kernel! Que ele usou para controlar a Beatriz! Vamos! Vamos lá para a nova colméia! E a gente volta aqui para ver depois como eles ficaram! Sim! E a gente volta aqui para ver o Kernel! E a gente volta aqui para ver o Kernel! E a gente volta aqui para ver o Kernel! E a gente volta aqui para ver o Kernel! E a gente volta aqui para ver o Kernel! E a gente volta aqui para ver o Kernel! E a gente volta aqui para ver o Kernel! E a gente volta aqui para ver o Kernel! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti